Música Salve, salve família! Começando mais um episódio de Monster Vision Sexta-feira 13 parte 7 é um dilema Um filme que divide opiniões até hoje Tem quem ame, tem quem odeie E no episódio de hoje vamos descobrir o porquê Então bora pro vídeo 1988 apresentou muitos filmes de terror para o catálogo Como Brinquedo Assassino A Hora do Pesadelo 4 Poltergeist 3 Hellraiser 2 Até mesmo Michael Myers estava voltando ao estrelato com Halloween 4 Isso sem contar os outros gêneros Que trouxeram Roger Rabbit, Quero Ser Grande, Duro de Matar, Beetlejuice Pra surpresa de ninguém O Jason também não ficou de fora E sexta-feira 13 parte 7 A Matança Continua The New Blood Foi lançado pra acompanhar o embalo do filme anterior Não são todas as franquias que chegam ao seu sétimo filme Conseguindo manter a qualidade E isso é um problema aqui Ao lado da parte 6 Esse filme talvez seja o mais sobrenatural até então E isso já fica evidente no excelente pôster oficial E na sombria trilha sonora O projeto seria bem diferente No plano original Esse seria o filme que juntaria os ícones do horror Jason Voorhees e Fred Kruger pela primeira vez Os dois já eram extremamente populares E os fãs já discutiam a ideia de um crossover há muito tempo Contudo Quando a Paramount Que tinha os direitos de sexta-feira 13 E a New Line Que tinha os direitos de A Hora do Pesadelo Não chegaram em um acordo O roteiro foi refeito pra colocar Jason Enfrentando algum adversário a sua altura No caso Tina Shepard Uma jovem garota com poderes telecinéticos O confronto entre Fred e Jason foi adiado por mais 15 anos Até 2003 Mas é curioso ver que desde os anos 80 já se discutiu o assunto A direção da vez fica por conta de John Carl Bickler Que consegue manter uma boa atmosfera Mas seu trabalho podia ser mais ousado Nesse filme temos a introdução do duplê Kane Hodder Na pele do assassino Jason Voorhees Que vai interpretar o personagem por mais 3 filmes Até Jason X em 2001 Hodder provavelmente é o Jason favorito da maioria dos sons Lembrado por introduzir algumas características icônicas no assassino Mais uma vez temos um flashback no início Talvez o melhor da saga Mostrando várias cenas dos filmes anteriores Walt Gourney Que interpretou o eterno Crazy Ralph na parte 1 e 2 Retorna aqui pra fazer a narração de abertura Nos alertando sobre a maldição de Crystal Lake e de Jason No final do último filme Tommy Jarvis travou uma decisiva batalha com Jason E conseguiu acorrentá-lo nas profundezas do lago do acampamento Infelizmente Tommy não retorna aqui E fica no ar o que pode ter acontecido com o nosso herói perturbado O filme então apresenta outra sequência em flashback Aparentemente algum período após Jason ter sido acorrentado em Crystal Lake Um casal em crise se mudou para uma região próxima Trazendo junto a filha Uma garotinha loira chamada Tina Shepard Jennifer Bancoe que participou de um massacre da Serra Elétrica 3 É sexta-feira 13 e o pai da família John Shepard Bêbado e desgovernado Acaba brigando com sua esposa e a fugenta pequena Tina Que corre até o lago para fugir com um pequeno barco Isso no meio da noite Baita ideia inteligente hein menina Acontece que quando John tenta impedir a filha de fugir Ela demonstra possuir poderes telecinéticos Ou seja, a capacidade de mover objetos com a mente No melhor estilo, Carrie a estranha Somente com o olhar, ela detona a doca que seu pai estava O fazendo se afogar no lago Com um falso choro de preocupação A garotinha consegue passar despercebida de ser suspeita de tal ato Um bom começo, diferente do padrão Apesar da cronologia da linha do tempo de sexta-feira 13 ser bem organizada Os filmes não explicam muito bem as datas que ocorrem os fatos Por isso, em breve eu vou fazer um vídeo Para explicar a linha do tempo de todos os eventos da saga original O filme pula vários anos E vemos Tina já no final da adolescência Agora interpretada pela linda Larpark Lincoln Que transparece inocência e perigo Ela está indo com sua mãe, Amanda Para Crystal Lake depois de muito tempo Sim, o acampamento não se chama mais Forest Green As autoridades resolveram voltar o nome para Crystal Lake Tina é cuidada e protegida pelo arrogante Dr. Krills Que promete ajudar a menina com seus traumas e problemas telecinéticos Mas na realidade, ele só tem o objetivo de explorá-la para suas experiências Essa é uma das subtramas mais bem boladas da franquia O espectador acaba desenvolvendo um ódio muito grande pelo Dr. e suas atitudes ousadas A verdade é que esse filme seria bem mais memorável se não fosse por um único fator que estragou o charme e acabou prejudicando o projeto Sim, a maldita censura De todos Esse provavelmente é a sexta-feira 13 que mais sofreu com a censura Reza a lenda que a MPAA mutilou o filme sem maiores explicações Afirmando que as cenas eram fortes demais E para alcançar uma divulgação mais ampla, os produtores não tiveram opção Para piorar, o estúdio não preservou as cenas originais E hoje elas estão em um estado lastimável de qualidade Mas do mesmo jeito, nas cenas é possível ver que o filme seria recheado com mortes brutais e violentas Como o banho de sangue elevado Como na morte de Ben, em que Jason esmaga sua cabeça até não sobrar nada Na versão com cortes, eles não mostram absolutamente nada disso Enquanto na versão original, o gore estava garantido Infelizmente, não vemos nada disso em tela Somente cenas de mortes picotadas e cortadas ao extremo Realmente um desperdício de trabalho Hi there, my name is John Carl Buechler And I directed Friday the 13th Part 7, The New Blood What you're about to see are the deleted scenes From my picture, deleted because of their so-called graphic nature at the time Which in fact, by today's standard, ain't that graphic at all Be advised that they are going to look a little rough Because these are from an ancient work print This material was actually destroyed Oh boy Ah, 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 ah Ah, ah, ah Os jovens da vez ficam na casa ao lado em que Tina está hospedada Nick, o bonitão desse capítulo Que logo se interessa por Tina Eddie, um inútil que sonha em ser escritor de ficção Melissa, uma vadia infeliz e metida Que não perde tempo em querer complicar a vida da nossa protagonista Tem também um conquistador bêbado, David Que está sendo disputado pela charmosa Robin E pela desajeitada Maddie Enfiaram mais um bando de casais retardados Pra aumentar o body count Como Russell e Sandra Dan e Juddy Ben e Kate Jane e Michael Sentiram o padrão que a franquia caiu? Vai transar? Vai morrer Existem inúmeras subtramas que não vale a pena ficar explorando Como o desaparecimento de Michael em sua festa de aniversário Todas as intrigas amorosas Melissa com inveja de Tina Iludindo o Eddie Triângulos amorosos Sério, os jovens só sabem falar de sexo nesse filme O mesmo papo de sempre Só que aqui com direito a reviravoltas que ninguém se importa A verdade é que a gente só quer que o Jason mate todo mundo da melhor forma possível O que também acaba não acontecendo pela maldita censura Como eu disse, o filme é um dilema Logo na primeira noite Já conhecemos bem os personagens que serão o foco principal Como Tina e o Dr. Kreuz Ele acredita que somente retornando ao local que Tina sofreu o trauma com o pai Ela conseguirá superar os problemas com poderes mentais No entanto, Crystal Lake realmente fode com a cabeça da menina Fazendo ela ficar nervosa quase toda hora E ficando nervosa, os poderes ficam descontrolados Ou seja, esse Dr. Infeliz só levou ela ali pra conduzir suas experiências E conseguir registrar Tina no auge do seu poder É uma bela intriga O roteiro constrói o personagem do Dr. somente com o espectador sentir raiva dele E isso funciona muito bem No meio de tanta confusão A garota tenta desesperadamente apagar o erro que fez no passado E usa seus poderes pra tentar resgatar seu pai do fundo do lago Mas acontece que o nosso velho Jason está ali nas profundezas Descansando em paz Acorrentado e completamente detonado Sem querer, a garota acaba dando vida novamente para o assassino E quebra a corrente com seus poderes O que falar do Jason? Nesse filme acompanhamos, talvez, a sua melhor forma Depois de permanecer vários anos em sua cova Entre a parte 4 e a parte 6 E mais esse longo período acorrentado no lago Seu corpo ficou completamente destruído e arrebentado Sua roupa continua a mesma desde o terceiro filme Mas toda rasgada e pegajosa Quase sempre filmado de baixo e rumando lentamente Kane Hodder consegue dar uma estranha personalidade para Jason Mostrando uma força bruta e ameaçadora Hodder nos entrega o Jason que vamos acompanhar pelos próximos anos O Jason sempre matem casais nesse capítulo Sem brincadeira, pelo menos metade do body count acontece Quando duas pessoas do sexo oposto estão juntas As perseguições não animam E só estão lá porque tem que estar Sem elas, não seria um filme slasher, não é mesmo? Destaque para um dos casais que Jason mata Protagonizando a morte preferida do ator Kane Hodder Quando ele enfia a mulher dentro do saco de dormir E soca contra a árvore A cena original era bem mais brutal Com Jason a espancando várias vezes contra o trompo Mas na versão final, ele acerta somente uma O filme também explora assassinatos debaixo d'água O que é bem a cara do Jason e não havia sido visto antes Assim como Tommy Jarvis Tina Shepard é uma pessoa totalmente traumatizada E carrega a carga necessária para ser um obstáculo para Jason Isso é realçado pela ótima personalidade que Lar Park Lincoln dá para a personagem Misturando algo doce e sensível Com algo perigoso e obscuro Em certos momentos, ela lembra muito Carrie White da obra de Stephen King Nesse filme, parece que a região de Crystal Lake Esqueceu de Jason e toda a sua história Provavelmente porque muitos anos se passaram No filme anterior, Jason era tratado como um mito E uma lenda presente em Crystal Lake Já aqui, toda a região se esqueceu do homem Que havia provocado várias matanças E sido acorrentado no fundo do lago E sem o determinado tome para alertar todo mundo do perigo Jason está com o caminho livre para provocar outra pilha de corpos Quando as verdadeiras intenções do Doutor Canastrão são descobertas Ele deduz que Tina provavelmente assassinou o pai Ela ouve tudo e foge revoltada Até provocar um acidente na estrada e ficar perdida na floresta A cena mais revoltante não demora para acontecer Pois quando Amanda sai para procurar a filha com o Doutor na cola Jason surge para matá-los Para se defender, o desgraçado coloca a mãe da menina na frente Como escudo, provocando a morte dela Nessa etapa, queremos que esse filho da fruta morra da pior forma possível Mas a morte de Krillz é muito fraca Medindo o tamanho do desgosto que o personagem cria no público Todos gostariam de ver ele sofrendo muito mais Só que a censura fode novamente A perseguição final não decepciona Temos uma boa ação e bons efeitos especiais Os poderes de Tina dão muita vantagem para ela É o verdadeiro encontro de mente contra a matéria Tina não só eletrocuta Jason Como também derruba uma sacada em sua cabeça O enforca até o teto Incendeia seu corpo O arremessa de uma escada Crava pregos em sua testa Explode a casa com ele dentro Isso sem contar que a mina tem a ousadia de destruir a lendária máscara do Jason Comprimindo ela tão forte em sua cabeça Que a máscara racha no meio, revelando seu rosto A maquiagem dele tá perfeita nesse filme Provavelmente a melhor de todas Todos os danos que ele sofreu são visíveis Como a machadada que ele tomou de Chris no terceiro filme E a marca do facão de Tommy no quarto filme Lembrando que Jason estava com essa máscara desde a parte 3 Quando ele roubou ela do gordinho Shelly Não tem como negar O final é uma porra Inclusive, até mesmo o diretor confirma essa frustração Não são Tina nem Nick que acabam com Jason E sim o pai afogado da garota No momento mais importante do filme Quando Jason se encontra completamente enfurecido Em pé no cais do lago John Shepard pula e arrasta ele novamente pra debaixo do lago Simples assim O filme tava caminhando bem pra desenvolver a personagem de Tina Pra no final ela ser salva pelo pai e não ter nenhuma evolução Sem contar que o velho Jason não conseguiu nem lidar com um pai de família bêbado e afogado O mais estranho é que ele tá com a mesma aparência do dia que morreu Sendo que ele deveria tá todo fodido por causa dos anos debaixo d'água A questão é que toda essa cena final pode ter sido uma alucinação Eles até gravaram uma cena melhor Com outras explicações E um John Shepard com a aparência de zumbi saindo do lago O que faz mais sentido A última cena é bem típica da franquia Mostrando nossa protagonista sendo resgatada na manhã seguinte pelos médicos e policiais Um dos bombeiros encontra os pedaços da máscara de Jason Dessa vez o filme não termina com um gancho ou com um jumpscare Simplesmente acaba como se fosse uma história fechada Sem indícios de uma continuação Até existe um final alternativo Onde Jason pula do lago e ataca um pescador em um bote Mas por algum motivo não resolveram incluir no filme Parte 7 não é uma das melhores Mas se sustenta O maior problema é a censura Mas o filme se esforça pra manter a franquia E temos Jason em ótima forma Então é isso pessoal Até o próximo episódio O que você A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.